Fala galera, eu sou o Duda Machado, alarmador do São José Basquetebol e o NBB me convidou para participar desse novo quadro. E aí, rola? Quem é mais estiloso? Você ou... Fred Santos! Com certeza sou eu, não tenho a menor dúvida disso. Ele vai discordar, mas eu tenho certeza sou eu. Rafael Hatschheimer. Aí vocês complicaram para o meu lado, hein? Eu tentaria com certeza afastar ele do garrafão, mas o jogo é jogado, né? Rafa, o desafio está lançado, hein? Bob Bancos. Seria um prazer para mim. Sem dúvida nenhuma é o maior nome do skate, não só nacional como internacional. Se a Liga ou o NBB conseguissem organizar esse encontro aí, seria um sonho para mim. Já fica a dica aí. Gabriel Medina. Deixa eu pensar aqui, cara. Mais uma vez, sou fã de carteirinha, é o ídolo para mim. Surfer é um dos hobbies meus, que eu adoro fazer nas férias. Pô, vocês estão acertando nos meus ídolos, hein, cara? Alan Ivers. Brincadeira. Eu acho que, não sei se ele gosta muito de praia, mas realmente se ele gostasse de praia, seria um prazer passar uma tarde com ele na praia, conversar sobre basquete. Natacha Valente. Com certeza, não só um mês, passaria um ano a vida inteira com ela numa ilha paradisíaca. Te amo, amor. Está combinando certinho. Vamos ver o que vai vir aqui, né? Marcelinho Machado. Quem é esse, meu amor? Cara, vocês estão acertando todos os meus ídolos. Eu sempre falei que sempre fui fã do meu irmão e a principal característica dele sempre foi o chute de três pontos. Então, eu acho que seria empate. Um beijo, Marcelo. Paulinho Boracini? Não, ainda não levei toco dele, não. Até por ele ser um pouquinho mais baixo do que eu. São dos poucos no Brasil que ainda posso tirar essa casquinha de ser mais alto. Bom, galera, vocês viram que as combinações aqui foram perfeitas. Pareceu até que foi meio que armado, mas não foi nada armado aqui, foi tudo uma sorte. E com vocês, rola? Aquele abraço. E com vocês, rola?